Olá meninos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 2 Hoje iremos fazer uma coisa muito insana, iremos desbloquear e encontrar o Grab Amarelo Sim, vamos encontrar o Grab Amarelo e de uma vez por todas testá-lo e ver como que ele é, velho Simplesmente, como será que ele é? Será que ele soltará fogo pelas mãos? Será que o Grab Amarelo, a mão amarela solta laser? Será que ele destrói as paredes? Alguma coisa assim do tipo? A gente vai acabar descobrindo hoje, porque a gente vai desbloquear ele e vai encontrar ele e bora ver o que vai acontecer Então se você é novo no canal, God Pop Playtime, FNAF, Jogos de Terror em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não notificava você por causa dele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, se você tá vendo esse vídeo como uma estreia, você tá do ladinho aí assistindo como estreia Enche de coração esse chat, mano, mas posta um monte de coração mesmo até bugar o chat Ok, mens, vamos dar um new game Porque onde a gente vai encontrar o Grab Amarelo é bem no começo do jogo Mano, eu fico imaginando como que vai ser a gente liberando esse Grab Porque eu acabei vendo alguns vídeos, alguma coisa e acabei descobrindo como liberar ele Então a gente vai liberar ele e vai testá-lo de várias formas possíveis Eu tô com medo de usar esse Grab, fala a verdade, porque eu não quero matar nenhum personagem Não quero que o PJ, Bunzo, nada morra, mas vamos ver Vamos ver se eu mandou alguma coisa aqui Se liberaram o Grab Amarelo, alguma coisa deve ter de novo no trailer Vamos ver Ok É, aparentemente eu acho que no trailer não foi colocado nada Mano, eu queria muito essa boneca, velho Eu queria muito essa boneca, mas muito, mano Essa bonequinha da Mommy Long Legs Só pra eu ficar esticando ela e dando a cabeça pro meu irmão Deve ser muito bom, mano Serve como elástico, né Ok, já que a gente viu em Pop Playtime 1 que tem várias referências sobre o Grab Amarelo Simplesmente é pra ele estar no 2 Se tem referência dele no 1, é pra ele estar no Pop Playtime 2 E referência de Pop Playtime 2 estará no 3 Então iremos encontrar, velho Iremos encontrar o Grab Amarelo Mano, eu fiquei imaginando O que será que ele vai fazer? O que vocês acham que ele faz, velho? Vocês acham que ele solta laser? Vocês acham que ele solta fogo? Vocês acham que ele empurra as coisas pesadas? Será que ele destrói paredes? O que será que ele faz? Comenta aí, velho Pra eu saber o que vocês acham Ok, estamos aqui no começo do game Estou com o Grab azul e o vermelho Beleza, tá tudo normal Só bora, amens Ok Caraca, mano Eu fico imaginando o que vai acontecer Se a gente pegar esse Grab, mano Será que a Mommy vai aparecer mais rápido? Será que o Hug vai aparecer? Ou alguma coisa do tipo vai acontecer, mano? Tô, 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 tô agoniado, velho Eu tô muito agoniado pra descobrir logo o que vai acontecer Alô, Hug Puxa aqui Puxa aqui, puxa aqui Puxa aqui Ok Vou pegar aqui a chavota Peguei a chavota Pick up key Vamos lá Peguei aqui, mano Mano, eu adoro essa Dá um frio na barriga pular Não sei vocês Mas dá um frio na barriga em mim pular essa parada Vamos lá Deixa eu ver se foi colocado referências Do Grab amarelo em alguma carta aqui Possivelmente não Ó, tem aqui o Hug Dá pra perceber que Tipo assim, alguns bichos Como o Dead Long Legs Ele tem um Grab amarelo na mão Se você reparar A mão dele é amarela, velho Do Hug Amarela Então, ó Aqui, ó Referências da mão amarela Se liga Encontramos uma das referências Puxei Ok Bora Caraca, velho Eu quero muito encontrar essa mãozita Mano, vai ser louco demais, velho Cheguei, Poppy Joga a caixa em cima da minha cabeça Vai Oh Sorry nada, senhora Você quase me matou Você tá maluca Abre aí pra nós Abre aí pra nós Abre aí pra nós Dá pra subir aqui, mano Nossa, se desse pra subir essa escada Eu ia chorar, velho Porque eu nunca na minha vida Tinha percebido essa escada aqui Foi Ok Vamos lá, Poppy Vamos lá, Poppy Libera pra gente aqui Deixa eu ver se tem coisas diferentes aqui Que a gente pode ver Provavelmente não Ok, bora Bora, Poppy Libera Aí, liberou Uh Só vamos Só vamos, Poppy Eu quero pegar muito esse grab amarelo Essa mão amarela E testar nas pessoas E nos brinquedos Quem sabe a gente acaba matando algum brinquedo, né Olha aqui Olha aqui, uma referência Grab vermelho Vermelho Azul E amarelo Ok, a gente vai pegar Ok, vou pegar essa estatueta aqui Pick up Daisy Pra quem não sabe quem é a Daisy Vai ser a nova vilã Do Pop Playtime 3 Lá do Playcare Pelo menos é o que o pessoal tá falando, né Abrir aqui Ok, bora Estamos perto de chegar no grab Simplesmente A gente vai encontrar o grab Um pouquinho mais pra frente Uh Mano, eu adoro essa parte Dá um frio na barriga, mano Mano, essa música é agoniante Eu não sei Mano, eu queria muito saber Que música que ela canta Quem souber Comenta aí, velho Porque o pessoal tá falando Que é da aranha Subindo pela parede Daí vem a chuva forte E derruba Mas eu acho que não é essa música, mano Eu tenho certeza Que eu já escutei essa música Em algum jogo de terror, mano Eu tenho certeza Que eu já escutei essa música Em algum lugar, mano Tenho certeza disso Olá, Pop Vou ficar aqui Vai que ele me... Senhora Ele me puxou junto Ela me puxou junto Com a Pop, mens What the fuck Ok Chegamos Agora vamos liberar a portita aqui E depois que a gente liberar a portita Vamos encontrar o grab Amarelo Vamos lá Pra cá Pra cá E foi Liberado com sucesso Agora nós vamos perder Nosso querido grabzito vermelho Pra abrir portas Pra gente substituir o azul E depois pegar o verde Então a gente vai ficar com o grab verde E com o amarelo em mãos, cara Com os dois grabs Que a gente vai usar Em Pop Playtime 3 Vamos lá Uh Libera nós, mami Eu preciso encontrar o grab amarelo, mano Cadê a Pop? Olha que bizarra, mano É engraçado É engraçado que tipo assim Ela brinca Ela brinca com a Pop Como se ela fosse uma boneca da mami Tá ligado? Ela brinca como se ela fosse o brinquedinho dela Ela é muito louca, mano Porque ela tem aquela parada de crise De... De bipolaridade, né? Ela tem duas pessoas nela mesmo Tá ligado? É que nem naquele filme Fragmentados Não sei se vocês já viram Que simplesmente o cara Ele tem sete pessoas diferentes Na mente dele Então praticamente Ela é um pouco bipolar E ela do mal e do bem ao mesmo tempo Tá ligado? Ela tem aquela crise De identidade dela Será que eu não consigo salvar ela, mano? Olha isso, velho Pou! Pou! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Toma na cara! Ok, bora Bora Vamos liberar a portita E bora encontrar esse Grab, mano Falaram pra mim que é depois aqui Que a gente acaba encontrando o Grab, mano Deixa eu ver se tem alguma referência aqui nesse quadro Do Grab amarelo Talvez não A gente consegue ver que a mami Ela tá com o Grab azul na mão, né? Que é a mãozinha dela Hum... Deixa eu ver Na verdade, os Grab É representativo dos brinquedos, né? Então o azul é representativo da mão da mami É, eu acho que pra cá Não vai ter nenhuma referência, não Nem aqui, né? Não, aqui só tem referência aos personagens da fábrica Da parte de cima da fábrica, no caso O Brum, que a gente não viu ainda A Catby, que a gente não viu ainda O Bugboot, que a gente não viu ainda O Catby, que a gente não viu ainda Muitos brinquedos que a gente não viu ainda Vamos lá ver se a gente agacha alguma referência Do Grab amarelo pra cá Porque tem um lugar pra gente desbloqueá-lo, tá ligado? A gente tem que encontrar esse lugar Tem uma referência aqui? Não I love Candy Cat Deixa eu ver se tem alguma referência nesses desenhos Talvez não Oh, que bonitinha Mas ela sabia que ela ia ser morta Happy Nell Nossa, o tamanho do Hug perto do moleque, velho Tipo assim, três moleques, tá ligado? Eu acho que nos desenhos a gente não vai conseguir encontrar nenhuma referência A gente consegue encontrar referência dos brinquedos Beleza Tudo mais, mas tipo, só isso Vamos lá, vamos lá Vamos puxar a alavancosa E bora descer aqui no Na parte do Bunzo Memory Puxa a alavancosa Pou Eu acho que aqui também não tem nenhuma referência, né? A gente acaba não encontrando nenhuma referência aqui também Sobora, sobora Tchuu 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 Eu adoro essa parte, mano Eu adoro essa parte Tchucu 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 tchuu Eu consegui me... Eu tô fazendo quase igual Tchucu 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 tchuu Hahaha Eu podia ser o dublador da Coisa e Missy no Brasil Seria ótimo Ó, referência sobre a Play Carry Referência sobre o Hug Referência sobre o trem Legal, bora Bora, bora, bora Que agora queremos liberar o Grab amarelo Só bora Vamos lá Chegamos Puxa aqui Oh Será que é aqui que a gente vai encontrar algum Grab diferente, mano? Cortar isso daqui Já ligar isso daqui Porque a gente tem que fazer a máquina funcionar, né? Pegar essa fitola Pega a fitola Ok Pick up VHS tape Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui Que a gente consegue ver diferente Playtime Co Green Hand Beleza Explicando como que funciona o Grab Verde Ok, mas não é isso que eu quero, senhor Eletricidade em 10 segundos Tá vendo? Fica mudando de cor, velho Ah, legal Tem 10 segundos pra gente trocar de mão Ok, referências aqui Pra gente apertar a parada Legal Eu acho que aqui no trailer não vai mostrar nada Então a gente tem que fazer a máquina funcionar mesmo Vai indo lá pra parte das mãos Agora a gente vai fazer isso daqui, ó 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Se não me engano é 3 aqui agora E 1 2 Olha lá Haha Sério isso? Sério isso? Tá brincando, mano Tá brincando, velho Tá brincando Que a gente pegou o Grab amarelo Não, 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 não Que loucura, velho Pegamos o Grab O que ele faz, mano? Ele deleta as paradas Mano Haha Ele deleta as coisas, velho Ele, tipo, empurra as paradas, tá ligado? Destruindo Mano, que loucura, velho Que loucura Agora vamos ter o Grab amarelo e o verde E com isso Vamos enfrentar o Bunzo Eu quero ver como que vai ser enfrentar o Bunzo com o Grab amarelo Olha isso, mano Que loucura, mano Isso é muito doido, cara Isso é muito doido, velho Sério, é muito doido Puxa aqui Calma Vamos lá, senhores Dá o Grab verde pra mim, senhor Dá o Grab verde Está vindo, caraca, velho E vamos enfrentar o Bunzo com o Grab verde Olha isso, mano Estamos com os dois Grab Eu não vou abrir a porta com energia Eu vou usar o Grab Ah, mano Mentira, velho Que ele estoura as portas Ah, velho Isso é muito doido, mano Isso é muito doido Será que eu consigo explodir o Bunzo? Fazer alguma coisa do tipo, velho? Eu quero testar, mano Eu quero muito testar isso Bunzo Hello Olha, ele não apaga Acho que nem chega nessa parede, né? Não chega Está muito longe Ok, ok Mano, a gente vai enfrentar o Bunzo Com o Grab amarelo, velho Mano, eu fiquei imaginando o que vai acontecer, velho A gente vai quebrar tudo Meu Deus, eu caí Não consigo Meu Deus, eu caí, velho E agora? Sobe como? Legal Legal, deleta a porta, mas eu não consigo subir Muito interessante isso O que é que a gente vai ter que download para voltar? É isso? Ok, vamos começar a enfrentá-lo Voltamos Tive que pegar o Grab de novo E voltamos Ok, mano, é agora É agora, grande hora Eu vou tentar não usar o Grab amarelo, mano Porque eu estou achando que se a gente usar, a gente vai matar o Bunzo Calma aí, calma aí, calma aí Boa, 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 boa Calma aí, a gente tem que esperar ele chegar bem perto para a gente eliminá-lo, velho Mas eu fiquei imaginando, será que a gente explode ele? Mano, se eu explodir o Bunzo vai ser louco demais Eu estou com medo de usar o Grab amarelo Porque eu acho que ele vai deletar as paradas de apertar, mano Nossa, eu pensei que ia ser Red de novo Calma Red, 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 yellow, yellow Red, 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 yellow, yellow O que foi? Red, 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 yellow, yellow, violet Red, 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 yellow, yellow, violet Calma aí, Bunzo, eu vou te deletar agora, senhor Red, 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 blue, é agora, amém? Calma aí, calma aí, calma aí White Orange Blue, yellow White, orange, blue, yellow, yellow Calma aí, men, eu vou deletar, eu vou explodir ele, mano White Ah, errei, mano Calma, é agora, é agora, é agora, é agora Calma Ah, destruímos ele, mano Eu não sei nem o que Eu vou apertar o outro aqui só Mano, acabamos com o Bunzo Yellow, yellow, white Yellow, yellow, white Eu não vou usar o Yellow Eu não vou usar o Grab Yellow Porque eu estou com medo de apagar as paradas E não conseguir continuar o game Mano, destruímos o Bunzo com o Grab, mano Será que esse vai ser o poder do Grab original? Blue, jay Será que praticamente os bichos vão vir e a gente vai explodir eles ou fazer alguma coisa assim? Ai, meu Deus, errei Calma Blue, jay, white Eu quero ver como é que o Pidge Será que a gente vai conseguir destruir o Pidge de uma vez por todas? Ah, blue, jay Boa Jay, white Yellow, white Violet Blue Jay Coração Yellow Esse, violet Foi Foi, 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 foi Vou testar, mano Deleta as paradas também Ok, eu não vou ficar usando porque vai dar merda Foi Foi, 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 foi Será que eu consigo destruir a Mami? Só não pega ela porque eu acho que ela faz parte do cenário, né Legal Agora eu fico imaginando como será que a gente vai usar ele contra o Pidge Será que dá pra... Eu pulei da parada, velho Thank you Pick up Yuppie Train Code Vou deletar, mano Não tem porque eu ficar puxando mais nada se eu tenho uma mão que deleta e explode as paradas Vamos lá, vamos lá, vamos lá O objetivo agora é contra o Pidge Mas eu acho que nem precisa, né Porque a gente já sabe que a gente vai matar também Que loucura, velho Que loucura mesmo, mano Esse grab é muito insano Talvez é o grab mais louco que vamos ter em Pop Playtime Porque além dele deletar as coisas, ele tem uma super força Que talvez a gente vá usar ele contra algum personagem no capítulo 3 Que loucura Se liga, mano Que legal, mano Ah! Legal Então, pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Gote de Pop Playtime, FNAF, Jogos de Terror em geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui Desbloqueamos o Grab Amarelo de uma vez por todas E vimos seu poder de deletar as coisas e destruir as paradas Muito legal Comenta o cachara do vídeo Comenta o cachara do jogo Lembre-se Eu sou o Night E vocês são incríveis Compartilhem o canal com seus amigos Mostra pra mais amigos possíveis que vocês conseguirem Manda pra um monte Fala assim E aí, amigo? Praticamente, olha esse Grab Amarelo que o Night encontrou no jogo Manda pra todos os seus amigos se inscreverem no canal Apoia o canal assim Muito obrigado por tudo Vocês são muito incríveis Eu sou muito agradecido a vocês Valeu E outra coisa Se você tá aí no chat Enche de coração pra gente terminar a estreia aqui Enche mesmo de coração Valeu, falou e fui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri